Livro de Gênesis capítulo 31, versículos 1 aos 55. E ouvia ele as palavras dos filhos de Labão que diziam, Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu toda esta grandeza. Olhava também em Jacó o semblante de Labão, e via que não era para com ele como antes. Também o Senhor disse a Jacó, Volta-te à terra de teus pais e à tua parentela, que eu serei contigo. E enviou Jacó e chamou a Raquel e a Lia ao campo as suas ovelhas. E disse-lhes, Vejo que o semblante de vosso pai não é para comigo como antes, mas o Deus de meu pai tem sido comigo. E vós sabeis que com todas minhas forças servia a vosso pai. E vosso pai me enganou, e me mudou o salário dez vezes, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Se ele dizia assim, Os pintados serão teu salário, então todas as ovelhas geravam pintados. E se dizia assim, Os listrados serão teu salário. Então todas as ovelhas geravam listrados. Assim tirou Deus o gado de vosso pai, e deu-o a mim. E sucedeu que ao tempo que as ovelhas se aqueciam, levantei aos meus olhos e vi em sonhos. E eis que os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, pintados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, Eis-me aqui. E ele disse, Levanta agora teus olhos, e verás todos os machos que cobrem as ovelhas são listrados, pintados e malhados, porque eu vi tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste a coluna, e onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, e sai desta terra, e volta-te à terra de teu nascimento. E respondeu Raquel e Lia, e disseram-lhe, Temos ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos tem já como por estranhas, pois que nos vendeu, e ainda consumiu de todo o nosso valor? Porque toda a riqueza que Deus tirou a nosso pai, nós saí de nossos filhos, agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, e subiu seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. E pôs em caminho todo o seu gado, e todos os seus pertences que havia adquirido, o gado de seu ganho que havia obtido em Padã Arã, para voltar-se a Isaac, seu pai, na terra de Canaã. E Labão havia ido tosquear suas ovelhas, e Raquel furtou os ídolos de seu pai. E enganou Jacó o coração de Labão Arameu, em não lhe fazer saber que se fugia. Fugiu, pois, com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs seu rosto ao monte de Gileade. E foi dito a Labão ao terceiro dia como Jacó havia fugido. Então tomou a seus irmãos consigo, e foi atrás dele caminho de sete dias, e alcançou-lhe no monte de Gileade. E veio Deus a Labão Arameu em sonhos aquela noite, e lhe disse, Guarda-te que não fales a Jacó descomedidamente. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e este havia fixado sua tenda no monte, e Labão pôs a sua com seus irmãos no monte de Gileade. E disse Labão a Jacó, Que fizeste que me furtaste o coração, e trouxeste as minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que te escondeste para fugir, e me furtaste, e não me deste notícia, para que eu te enviasse com alegria e com cantares, com tamborim e harpa? Que ainda não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas, agora loucamente fizeste. Poder há em minha mão para fazer-vos mal, mas o Deus de vosso pai me falou de noite, dizendo, Guarda-te que não fales a Jacó descomedidamente. E já que te ias, por que tinha saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste meus deuses? E Jacó respondeu, e disse a Labão, Pois tive medo, porque disse que talvez me tirasse a força tuas filhas. Em quem achares teus deuses não viva, diante de nossos irmãos reconhece o que eu tiver teu, e leva-o. Jacó não sabia que Raquel havia os furtado. E entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda das duas servas, e não os achou, e saiu da tenda de Lia, e veio a tenda de Raquel. E tomou Raquel os ídolos, e os pôs em uma albarda de um camelo, e sentou-se sobre eles, e provou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai, Não se ire, meu senhor, porque não me posso levantar diante de ti, pois estou com o costume das mulheres. E ele buscou, mas não achou os ídolos. Então Jacó se irou e brigou com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão, Que transgressão é a minha? Qual é meu pecado, que com tanto ardor vieste a me perseguir? Depois que apalpaste todos os meus móveis, acaso achaste algum dos objetos de tua casa? Ponho aqui diante de meus irmãos e teus, e julguem entre nós ambos. Estes vinte anos estive contigo, tuas ovelhas e tuas cabras nunca abortaram, nem eu comi carneiro de tuas ovelhas. Nunca te trouxe o arrebatado pelas feras, eu pagava o dano, o furtado tanto de dia como de noite, de minha mão exigias. De dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o sono se fugia de meus olhos. Assim estive vinte anos em tua casa, quatorze anos te servi por tuas duas filhas, e seis anos por teu gado, e mudaste meu salário dez vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaac, não fossem comigo, certamente me enviarias agora vazio. Deus viu minha aflição, e o trabalho de minhas mãos, e repreendeu-te de noite. E respondeu Labão, e disse a Jacó, As filhas são filhas minhas, e os filhos, filhos meus são, e as ovelhas são minhas ovelhas, e tudo o que tu vês é meu. E que posso eu fazer hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que elas geraram? Vem, pois, agora façamos aliança eu e tu, e seja em testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra, e levantou-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos, Recolhei pedras, e tomaram pedras e fizeram um amontoado, e comeram ali sobre aquele amontoado. E Labão o chamou Jegar Saduta, e Jacó o chamou Galiede. Porque Labão disse, Este amontoado é testemunha hoje entre mim e entre ti, por isso foi chamado seu nome Galiede. E Mispah, porquanto disse, Vigie o Senhor entre mim e entre ti, quando nos separarmos um do outro. Se afligires minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além de minhas filhas, ninguém está conosco. Olha, Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, Eis que este amontoado, e eis que esta coluna, que erigi entre mim e ti. Testemunha seja este amontoado, e testemunha seja esta coluna, que nem eu passarei contra ti este amontoado, nem tu passarás contra mim este amontoado nem esta coluna, para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor julguem entre nós, o Deus de seus pais. E Jacó jurou pelo temor de Isaac seu pai. Então Jacó ofereceu sacrifícios no monte, e chamou seus parentes para comer pão, e comeram pão, e dormiram aquela noite no monte. E levantou-se Labão de manhã, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e retrocedeu e voltou a seu lugar. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para receber mais conteúdos inspiradores e motivacionais. Juntos, vamos crescer na fé e na caminhada com Deus. Todas as escrituras em português citadas são da Bíblia Livre. Links e créditos na descrição do vídeo.